Mostre que o número 4, 4, 4, um bocado de 4, 8, 8, 8, um bocado de 8, finalizado aqui por um 9, formado por n dígitos iguais a 4, n menos 1 dígitos iguais a 8 e 1 dígito igual a 9, é um quadrado perfeito. Determine sua raiz quadrada. Bom, vamos começar. Agora, seja x o tal número da questão, ou seja, formado aqui por n algarismos 4, seguidos por n menos 1 algarismos 8, e no finalzinho, ali nas unidades, você tem um algarismo 9. Temos o seguinte, 9 é o algarismo das unidades, então, ele é 9 vezes 10 elevado a zero. Esse primeiro 8 é o algarismo das dezenas, então, é 8 vezes 10 elevado a 1. Aí, o 8 que está na frente desse aqui, que ficaria logo após aqui, seria o das centenas, então, ficaria 8 vezes 10 elevado a 2, e assim vai, porque o primeiro é 8 vezes 10 elevado a 1, o segundo, 8 vezes 10 elevado a 2. Aí, o último, que não são n menos 1, então, vai ser 8 vezes 10 elevado a n menos 1, certo? Aí, pronto. A próxima ordem é a ordem do 10 elevado a n, que é o primeiro 4 aqui, que corresponde a ela. Então, você tem 4 vezes 10 elevado a n, aí depois, 4 vezes 10 elevado a n mais 1. Aí, você vai fazendo isso até 4 vezes 10 elevado a n mais n menos 1. Calma, eu vou explicar. Tem quantos 4? Aparecem n 4. O primeiro aparece acompanhado de 10 elevado a n. O segundo aparece acompanhado de 10 elevado a n mais 1. O terceiro apareceria acompanhado de 10 elevado a n mais 2, sempre um a menos. Então, o enésimo aparece acompanhado de 10 elevado a n mais n menos 1. Outra forma de ver é você contar que daqui para cá, você tem n menos 1, porque a contagem aparece aqui. 1, n mais 1, n mais 2, até n mais n menos 1. Então, daqui para cá, você tem n menos 1, como tem esse aqui, n. É o total. Bom, essa é a parte mais difícil. O resto é só fazer o quê? Porque soma dos termos de 1PG, porque você tem PGs aqui, não é? De uma parcela seguinte, você tem uma multiplicação por 10. Então, são PGs. Basta separar e trabalhar. Vamos lá. Vamos ao seguinte. Aqui, o 9 vezes 10 elevado a 0, eu coloquei só para ilustrar que você tem potência de 10. Então, voltei aqui para 9 mesmo. Aqui, nessas parcelas todas aqui, que tem um 8, eu coloquei 8 vezes 10 em evidência, porque cada parcela tem um 8 e uma potência de 10. Então, eu coloquei 8 vezes 10 em evidência. Dessa primeira parcela aqui, como você tinha só 8 vezes 10, ficou 1. Dá a seguinte, que seria 8 vezes 10 ao quadrado. Como você coloca 8 vezes 10 em evidência, fica só 10. E assim vai até a última. Na última, você tem 8 vezes 10 elevado a n menos 1. Quando você coloca 8 vezes 10 aqui em evidência no começo, fica 10 elevado a n menos 2. Porque se você voltar aqui, fizer a multiplicação voltando, quando você multiplica aqui, 10 por 10 elevado a n menos 2, dá 10 elevado a n menos 1, que é o daqui. Aí, eu fiz a mesma coisa aqui, só que como aqui a gente tem a partir do 10 elevado a n, eu coloquei 4 vezes 10 elevado a n em evidência, porque todas essas parcelas têm 4 vezes 10 elevado a n mais alguém. Então, quando eu coloco 4 vezes 10 elevado a n em evidência, dessa primeira parcela vem 1, dessa segunda parcela vem 10. Se você multiplicar aqui, 4 vezes 10 elevado a n por 10, dá 4 vezes 10 elevado a n mais 1, que é o que tem aqui. Então, até o final. No final, como eu coloquei 4 vezes 10 elevado a n em evidência, sobrou só o que? 10 elevado a n menos 1. Bom, eu fiz isso para ficar mais simples aqui na hora de utilizar a fórmula da soma dos termos da PG. Temos duas PGs aqui agora, claras aqui, uma 10 até 10 elevado a n menos 2 e a outra até 10 elevado a n menos 1. Então, utilizando a fórmula da soma, a gente tem o seguinte, primeiro termo menos o último termo vezes a razão, que é 10, então, 10 elevado a n menos 2 vezes 10 dá 10 elevado a n menos 1, somam-se os expoentes. Então, o primeiro menos o último multiplicado pela razão sobre 1 menos a razão. Aqui também, o primeiro menos o último multiplicado pela razão, que é 10, então, 10 elevado a n menos 1 vezes 10 dá 10 elevado a n, sobre 1 menos a razão, 1 menos 10. Foi isso que eu fiz daqui, essa linha para cá. Bom, aí é só arrumar mais a casa, porque 1 menos 10 é menos 9, então, a gente multiplica por menos 1 aqui em cima e embaixo. Em cima você fica com esse aqui, esse vai para frente, esse vai para trás, e aqui daria menos 9, só que eu estou multiplicando por menos 1 em cima e embaixo, dá 9. Aqui do mesmo jeito. Bom, o que eu fiz mais? Vamos ver. As frações aqui têm todas o denominador 9, então, acredito que eu tenha juntado. Olha, foi isso que eu fiz. O 9 a gente pode enxergar como 81 nonos, pois 81 dividido por 9 é 9. Então, esse 9 aqui se transformou em 81 nonos, que é para poder botar tudo em uma fração só. Esse 80 daqui eu distribuí, então, 80 vezes 10 elevado a n menos 1, o 80 é 8 vezes 10. O 10 vezes 10 elevado a n menos 1 dá 10 elevado a n. O menos 1 cancela com 1 do 10, do expoente do 10. Então, fica 10 elevado a n, 8 vezes 10 elevado a n. Agora, aqui, 80 vezes menos 1 menos 80 está aqui. Em seguida, temos esse cara aqui, 4 vezes 10 elevado a n. Esse cara está multiplicando o numerador dessa fração. Então, ele vezes 10 elevado a n, 4, 10 elevado a n vezes 10 elevado a n. Então, é 10 elevado a 2n, porque somam-se os expoentes. Isso na multiplicação por esse 10 elevado a n aqui. Na multiplicação por menos 1 dá menos ele, então, menos 4 vezes 10 elevado a n. Bom, aí você olha isso aqui, isso aqui dá para simplificar. Esse cara aqui tem 10 elevado a n. Esse cara aqui também tem. Esse cara aqui não tem ninguém. E esse cara aqui não tem ninguém, então, também dá para simplificar. Simplificando, a gente obtém o seguinte. O 4 vezes 10 elevado a 2n eu coloquei no começo, certo? 8 vezes 10 elevado a n menos 4 vezes 10 elevado a n dá 4 vezes 10 elevado a n. Sinalzinho de mais. 81 menos 80, 1. Pronto. Ficamos com essa linda expressão. Claramente, um trinômio quadrado perfeito. O primeiro termo seria 2 vezes 10 elevado a n e o segundo termo 1. 2 vezes 10 elevado a n mais 1 ao quadrado, ao quadrado do primeiro, 4, 10 elevado a 2n. Porque 10 elevado a n vezes 10 elevado a n, 10 elevado a 2n. 2 vezes o primeiro pelo segundo dá esse cara aqui do meio e o quadrado do segundo está aqui. Então, você tinha que saber identificar isso aqui como trinômio quadrado perfeito. Coisa que quem estuda esse tipo de questão está familiarizado. Bom, assim, o nosso x é o quê? É o mesmo que 2 vezes 10 elevado a n mais 1 ao quadrado sobre 9. Só que 9 é 3 ao quadrado. Então, a gente pode pôr assim na forma de uma fração. Aí você diz, professor, para ele ser um quadrado perfeito, esse cara que aparece aqui dentro dos parênteses tem que ser um número inteiro, né? Para o x ser um quadrado perfeito, quer dizer que ele é o quadrado de um número inteiro. Então, esse cara aqui deve ser um número inteiro e ele é. Vamos explicar por quê? O número 2 vezes 10 elevado a n mais 1 é formado por 1 dígito 2, n menos 1 dígito 0 e 1 dígito 1. Repare que isso é verdade, porque se você tiver o 10 elevado a 1, 2 vezes 10 elevado a 1 dá quanto? 20, que tem 1 dígito 0. Se você multiplicar 2 por 10 elevado a 2, então vai ter 2 vezes 100, 200, vai ter 2 zeros. Só que o último algarismo não vai ser 0, vai ser 1, porque você está somando com 1 aqui. Por isso que, ao invés de ter n zeros, tem só n menos 1, porque o último algarismo, ao invés de ser 0, como a gente está somando com 1, vai ser uma unidade. Assim, a soma de seus algarismos, você só vai ter 2 zeros e 1, então a soma deles todos vai dar 3. Ora, ou seja, 3 divide aquele numerador. Então, isso aqui é, de fato, um número inteiro, a x é um número quadrado perfeito, a sua raiz quadrada é exatamente esse valor. Aí você diz, professor, isso aqui é uma fração. Não, não é, isso não é uma fração. Eu sei, está escrito na forma de fração, mas representa um número inteiro, já que o 3 é divisor do numerador. Então, está bom, é uma fração, mas representa um número inteiro. É isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa questão. Qualquer dúvida, utilize a seção dos comentários. Por favor, clique em gostei, cara. Você assiste um vídeo desse, se você gosta, clique em gostei. Não é porque matemática você vai discriminar, né? Um abraço e até a próxima.